Ouvias Amor Eu quero mais Não vou mais Eu vou mais Eles são malas crentes, são malas adorantes, uma eternidade. Eles são malas crentes, são malas adorantes, uma eternidade. Eu quero cantar, ai amor, te quero cantar, ai amor. Vuelve a festival de cumbia! Baila entre caminar, eso! Eu quero cantar, ai amor, te quero cantar, ai amor. Que linda é viver, na vida assim, tenerte cerca de mim, e amarte com você assim. Os olhos são para quererte, são para adorante, uma eternidade. Os olhos são para quererte, são para adorante, uma eternidade. Eu quero cantar, ai amor, eu quero cantar, ai amor. Eu quero cantar, ai amor, te quero cantar, ai amor, te quero cantar, ai amor. Eu sou da minha vida, eu quero tanto, eu sou da minha vida Ai amor Eu me invito a viver uma vida assim, que eu não esqueça de mim E amarte fazia-te assim Eu sou do trabalho, eu sou para quererte, eu sou para adorarte Eu sou do lugar Eu sou do trabalho, eu sou para quererte, eu sou para adorarte Eu sou da minha vida, eu quero tanto, eu quero tanto, eu sou da minha vida Ai amor Eu sou do trabalho, eu sou da minha vida Eu sou do trabalho, eu sou da minha vida Eu sou do trabalho, eu sou da minha vida Eu sou do trabalho, eu sou da minha vida Legenda Adriana Zanotto